Música 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 Eu já sou o meu amigo Peter, que é o N.C.B.S. da minha vida. Agora, eu tenho que fazer a N.C.B.S. da minha vida. Eu tenho que fazer a N.C.B.S. da minha vida. O que é o que é o que é? E aí... ...agorom o suvelha o de... ...kã-ma o... ...dê-dê-chão-tê-gô... ...dê-nê? Chão-tê-gô. Chão-tê-gô. Ah lá? E aí... Chão-tê-gô-tá... ...dê-gê-hô. Hometown-a-lã-tê-gô-mã-lô-me-lê. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto